Em 1984, o Papa João Paulo II entregou aos jovens a cruz da Jornada Mundial da Juventude, que passou a peregrinar mundo afora, sempre levada pela juventude. Neste ano, a cruz começou a peregrinar pelo Brasil com o mesmo objetivo, celebrar a vida e reunir os jovens num grande evento, o Bote Fé. Na verdade, o Bote Fé é um evento que a igreja hoje está tentando buscar despertar no coração da juventude, do Brasil, esse resgate, a busca, verdadeiramente, o encontro com Jesus Cristo. É uma sensação inexplicável, porque de tantas cidades do Piauí, nossa cidade foi privilegiada com essa cruz santa. E eu, como jovem, fico bastante feliz por essa cruz santa estar na minha cidade. Me sinto muito orgulhosa. A cruz fica no Piauí até o dia 2 de abril, quando sai de Floriano, com destino à cidade de Caxias, no Maranhão. Sua última parada no Brasil é no Rio de Janeiro, em julho de 2013, quando acontece a Jornada Mundial da Juventude. E o jovem Max Rúcio, de 16 anos, garante que estará lá. Vamos lá, com fé, com garra, levar ela aí até o Rio de Janeiro, e com fé em Deus, ano que vem, estamos lá no Rio de Janeiro. Gostaria também de convidar todo mundo que esteja assistindo, para sábado, agora, dia 17, estar lá no Atlântico Cílio, em Terezinha, a partir das 7 horas, acolher a cruz também na capital. Depois de passar pelas paróquias de Parnaíba, a cruz foi colocada em frente à catedral. E num momento de louvor e emoção, a juventude adorou o símbolo da juventude mundial.